Livre para todos os públicos. Apresenta o Ministério de Mulheres. Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só te ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua acabar Precisa é só chamar Não preciso de normalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz no fim do túnel Eu sou o único que escolheu Eu sou o único que escolheu Eu quero relacionamento Com profundidade Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de normalidade Eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só te amar Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade Precisa, é só te amar Não preciso de formalidade, eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só te amar Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só te amar 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 Aleluia Jesus A Senhora em Série de Mulheres agradece a oportunidade As palmas louvam e ao nome do Senhor Jesus Igreja Evangélica Emunar Apresentou Culto, Adoração, Adeus Ministério de Mulheres Grupo de Louvor Nova Geração Kids Rua Malva Silvestre 69 Fundo da Escola Paulo Lauro Organização Não Governamental ONG Atinelli Sábado 17 horas Na União Deus ordena a sua benção Venha nos visitar e conhecer as nossas obras sociais Direção Geral Espírito Santo de Deus J Aliança Vídeo 2024